Os marinheiros têm poder Vire nas estrelas, sai doce e dá No céu os sonhos você buscou Eu vim cantar o amor Os marinheiros têm poder É só alegria no salão, mira flores Voazes na areia, é a reflexa inteira Luzes piscando, os arranha-céus continuam brilhando Vou procurar, o mundo eu vou conquistar Porque tem que brigar, vamos só curtir o salão mira flores Eu ando bem, não tem pra ninguém Quando eu cozinho minha nota é 100 Cuidado com os meus bolinhos de peixe O camarão eu não quero que deixe O meu caranguejo é delicioso O mix de canis é muito gostoso Quero um arroz feito com tubarão Você vai comer tudo e não vai sobrar não Vamos curtir mira flores Vamos provar meus sabores Esse restaurante é bem incomum Mira flores é o número um Vamos curtir mira flores Vamos provar meus sabores Esse restaurante é bem incomum Mira flores é o número um Moça, os sonhos você busca E também felicidade Os marinheiros têm poder Moça, os sonhos você busca E também felicidade Os marinheiros têm poder Vire nas estrelas Sai da vida No céu os sonhos você busca Eu vim cantar o amor Os marinheiros têm poder É só alegria no salão Mira flores Vozes na areia É a reflexia inteira Luzes piscando Os arranha-céus continuam brilhando Vou procurar O mundo eu vou conquistar Porque tem que brigar Vamos só curtir o salão mira flores Eu ando bem Não tem pra ninguém Quando eu cozinho Minha nota é sem Cuidado com os meus bolinhos de peixe O camarão eu não quero que deixe O meu caranguejo é delicioso O mix de canis é muito gostoso Quero um arroz feito com tubarão Você vai comer tudo e não vai sobrar não Vamos curtir mira flores Vamos provar meus sabores Esse restaurante é bem incomum Mira flores é o número um Vamos curtir mira flores Vamos provar meus sabores Esse restaurante é bem incomum Mira flores é o número um Moçam os sonhos Você buscou E também felicidade Salve rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Estamos aí começando A nossa primeira live do dia com ele Com o nosso querido Tower of Fantasy Então bora que bora Minha poti 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 E aí Não pisca Vem aqui Nada mal Desse jeito Sentiu essa? E aí, Thiagueira? Boa tarde, amigo Thiago, sabe me dizer se a música tá muito alta? Mais logo Depois desse daqui, ó Abaixa, então tá bom, então, né? Se tá de boa, então tá bom Não quero que atrapalhe Eu olho hoje Vamos bater com mais seis horas, seis e meia Umas seis horas, seis e meia, eu olho pra você Não pisca Mas fica por aí, Thiago Vamos lá, se adê, não? Desse jeito Beleza, a gente chama no zap lá. Mas fica na live, essa live é aberta aí, ó. Deixa eu abrir o zap aqui de uma vez aqui, ó. Deixa eu ver, Thiago. Tá aqui já, Thiago. Tá aberto já. Onde parei minha leitura? Minha, pode ir. Ae. Deixa eu abrir o saco um pouquinho, mas tamo lá. Minha, pode ir. Minha, pode ir. Puxa, puja. 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 Arena explosivo. Puxa, puja. 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 Ah, não, não! Eu me matei, cara! Eu me matei, cara! Caraca! Oh, trampolim! Tem trampolim não, né? Ah, só quebra aqui, mas todo mundo! Ui, ui, ui... Fale, do... Obrigado. 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 Olha a loja. 500 e pouco. Vamos jogar mais. Olá, gente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Vamos tentar, né? Legenda Adriana Zanotto Sacanagem disso, hein? Tô até fome agora. Legenda Adriana Zanotto Merda! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto